Música Nós o veremos retornando em glória Contemplaremos o rei salvador Com muitos anjos nós o louvaremos Cantando em coro, mozana, amém Nós o veremos na manhã gloriosa Contemplaremos o seu resplendor Entoaremos hilos de vitória Cantando em coro, mozana, amém Nós o veremos em radiante brilho Nosso louvor e veremos ao céu Com muitos anjos o exaltaremos Cantando em coro, mozana, amém 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 Música